É carnaval! É carnaval! E eu tô preparado! É só precisar de algumas coisas pra me preparar certinho! Mas... meu quarto ficou uma bagunça! Como assim? Eu não me lembro de ter deixado ele assim! Eu arrumei ele todinho! E agora, o que será que eu vou fazer? Hum... Tive uma ideia! Vocês aí de casa podem me ajudar! Podem! Viva! Então o primeiro item que eu preciso para começar esse carnaval... É da minha buzina! Como é que eu vou brincar sem a minha buzina no carnaval, né? É essa aqui! Confetes! Eu vou jogar confetes pra cima no carnaval! E eu tenho certeza que eu deixei aqui no meu quarto! Hum... É esse aqui! Confetes sem serpentina? É tipo arroz sem feijão! E aí? Eu preciso saber se a ser repentina... Onde será que ela está? É essa aqui! Ai, ai! Eu amo usar uma máscara no carnaval! Nem ninguém conhece minha identidade! Igual tipo Ladybug Cat Noir! Mas... Tenho certeza que eu deixei ela por aqui! Mas onde ela está? Hum... É essa aqui! Muito bem, pessoal! Vocês acharam? Não! Agora só faltam só mais alguns itens! Mas agora eu preciso do meu chapéu! Vai fazer muito sol! Então eu preciso dele! É esse aqui! Pessoal, acabei de me lembrar de uma coisa! Eu vou pular muito, então eu preciso me hidratar com a minha garrafa d'água! É essa aqui! Vamos pular carnaval, pessoal! Viva! Uhul! Pular carnaval! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com geral! Um beijo grande! E até os próximos vídeos! Tchau! Pular carnaval, pessoal!